VLOG meu, segundo vlog galera, vocês que não pegaram aqui o livro do Rezende, acho que vocês já tem porque vocês são muito fãs do Rezende, esse livro aqui ó galera, aqui ó, muito maneiro galera, eu já li, segunda vez que eu li, lembra galera, do vídeo que eu fiz? aqui ó galera, eu ganho o jogo emprestado, Naruto, então, cadê, cadê, aquele aqui ó, aqui galera, tcharam, aí galera, eu já postei um vídeo aqui no YouTube, eu postei um vídeo no YouTube do Naruto, aí, espero que vocês gostem desse vídeo, esse vídeo, e também vou mandar esse vlog aqui agora, tá bom? E galera, acho que vai ter poucos minutos, não sei, que hoje eu ia sair, eu tava lá no jogo, ó, do Brasil, ó, Brasil, tô zoando. E galera, é, aqui minha bike nova, filhão, uuuh, vamos dar de baixo, vamos dar de baixo, que era verdade, grau. Cara, galera, ó, depois eu vou fazer mais vlogs, e o outro lá é, minha irmã, eu vou pegar assim, não conta pra ninguém, eu vou pegar assim o, como é que é o, o, é o, isso que eu sou mami, velho, pegar eu, a, o pote de água, ela vai tá distraída, né, aí eu vou chamar la no, na cozinha, eu vou esconder em algum lugar a câmera, aí eu vou, assim, jogar na cara dela, aí galera, eu vou fazer esse vlog, Mas vocês tem que deixar like Galera Tem que deixar like Já é galera, do Naruto Desse daqui que é o vlog E é isso galera, vou terminar o vídeo por aqui Galera, se vocês gostaram Deixem seu like, favorito Comentem, e é isso, valeu, falou Tchau